Muita gente aqui da nossa cidade hoje está de olho lá em Curitiba, no Paraná. Amigos, familiares do Douglas Junques, especialmente, porque está acontecendo o júri popular desse homem que tinha 35 anos e foi assassinado a tiros, a queimar roupa, no próprio apartamento dele, onde ele morava lá em Curitiba. O Douglas nasceu e cresceu aqui em Blumenau, na região do bairro Tribés, né? E a gente vai agora ao vivo para a nossa redação integrada com o Estevam Limana para contar detalhes desse júri popular. Crime em 2018, hoje está acontecendo o julgamento. Como é que está a situação do júri lá em Curitiba, hein, Estevam? Rodrigo, o júri começou hoje pela manhã, agora está na pausa do meio-dia e deve ser retomado nas próximas horas. O júri popular, então, ocorre em Curitiba, onde esse crime aconteceu em 2018. O blumenauense engenheiro Douglas Junques acabou sendo assassinado pelo vizinho, o empresário Antônio do Rio. Tudo isso foi motivado por uma discussão por conta do som alto dentro do apartamento do próprio Douglas, onde ele vivia em Curitiba. O pai do Douglas, que mora aqui em Blumenau, enviou um depoimento para a gente, explicando um pouco sobre essa demora do julgamento, já que o acusado ficou todo este tempo, de 2018 até agora, respondendo em liberdade. Vamos conferir. A gente lamenta que ele permaneceu em liberdade e que seus advogados recorreram e conseguiram tirar umas duas atenuantes ou agravantes, que não foi por motivo fútil que meu filho foi morto e que meu filho teve o direito de se defender, o que não foi verdade. Isso, infelizmente, passou de homicídio doloso para homicídio simples. A gente não está pedindo que ele seja condenado à prisão perpétua, mas queremos que ele pague pelo que ele fez. Isso para que sirva de exemplo a sociedade, que não corra mais esse tipo de... Infelizmente, eu e minha família nunca vamos esquecer esse episódio. Sofremos todos os dias e mais agora. Pois é, situação complicada, né? Três anos de aguardo e agora a gente espera o que a justiça vai decidir nesse júri popular. Lembrando que o júri é fechado por conta da pandemia, mas está sendo transmitido pela internet. Então, os amigos e familiares podem acompanhar à distância para saber qual vai ser o resultado desse julgamento. Volto com você, Rodrigo. Tolimana, obrigado. Ao vivo com a informação, estamos acompanhando também e torcendo por justiça, para que seja feita a justiça nesse caso do Douglas Junks, assassinado lá em Curitiba, no Paraná. Famílios, amigos, com muita expectativa por isso também.